Nenhum profissional quer perfurar um dente durante um tratamento endodôntico. Existem muitas medidas preventivas que você deve lançar a mão no seu dia a dia para evitar realmente que esse tipo de situação aconteça. No entanto, vamos considerar que ela já aconteceu. Você perfurou a furca de um molar inferior. A questão é que no dia que houve essa perfuração, você não tem, você não tinha, você não tem um MTA, você não tem um material biologicamente compatível que seja adequado para fazer o selamento definitivo da perfuração. O que você pode fazer? A minha sugestão é que você faça um selamento provisório dessa perfuração, mas que ela seja sim protegida. Isso pode ser feito da seguinte forma. A região da perfuração deve estar descontaminada. Você pode fazer essa descontaminação com a sua própria substância química auxiliar, tomando só cuidado para que não haja um extravasamento dessa substância pela própria perfuração. Na sequência, você faz a secagem da região e a acomodação de hidróxido de cálcio, PA. Veja bem, a acomodação desse pó, você não precisa calcar o hidróxido de cálcio, porque a intenção não é que haja um grande extravasamento dessa medicação. Você posiciona esse pó e acima dele, você tem que posicionar alguma coisa para proteger, para esse pó ficar em posição. E para isso, você pode lançar a mão de um material restaurador provisório, como é o caso do ionômero de vida. Finalizado isso, você garante que essa perfuração vai estar protegida de alguma contaminação adicional, porque a gente sabe que a contaminação da perfuração é um dos piores fatores que podem influenciar negativamente o prognóstico do caso. Feito isso, você está liberado, ou para marcar esse paciente para um retorno, você mesmo fazer um selamento adequado com o material apropriado, ou até mesmo encaminhar para um colega que vai fazer o selamento definitivo. E aí Legenda Adriana Zanotto